Fala galera do YouTube, beleza, beleza, mais um vídeo de GXCM e hoje vim trazer mais um vídeo para vocês aqui, um vlog, um bate-papo aqui do canal GXCM e hoje vamos estar falando aqui sobre escapamento esportivo na motocicleta, isso mesmo galera, é um assunto meio polêmico que é discutido em diversos grupos e eu queria muito trazer um vídeo aqui trazendo a minha opinião sobre esse assunto, mas se você não é inscrito no canal, chegou agora, não conhece o canal GXCM, convido você a se inscrever, ativar o sininho da notificação, ficar com a gente aqui no canal, que é um canal de bate-papo galera, que traz sempre vídeos motociclísticos para vocês, tanto de pilotagem, quanto algumas dicas e tal, e estamos aqui com uma série no canal, não se esqueça né, a série do canal Caminhos Offroad 019, onde temos, trazemos toda terça aí, vídeos novos para vocês, das nossas aventuras offroad aqui pela região Bom pessoal, o vídeo de hoje eu quero começar aqui já agradecendo aqui toda essa galera que acompanha o canal aqui né, professor moto né, o Patrick que está sempre ligado com a gente aqui, acompanhando os vídeos, nosso amigo Thiago Marques também, o Rodrigo Espinha que está seguindo a gente lá nas trilhas né, do Wikiloc, um grande abraço Rodrigo, também o Jason, Jason Rock também, que é um seguidor fiel do canal, obrigado Jason que está com a gente aí, Ricardo Augusto também né, sempre comentando aqui no canal, sempre deixando aquele like né, muito obrigado pela participação, Ricardo Leite também, presente aqui no canal, obrigado Ricardo, Moreno da Estrada também, sempre comentando aqui com os comentários legais, aquele abraço também, Luiz Fabiano né, também, André, obrigado aqui André, tem dois André também aqui também acompanhando com a gente, cadê aqui, deixa eu ver se eu acho o nome deles aqui, mas vocês sabem né, o André aqui é meu vizinho de acho que Arthur Nogueira e o outro André que também é da região, mas não lembro qual a cidade agora, um grande abraço a todos vocês que acompanham aí, isso aqui é o canal de XCM, esse é o canal de XCM, é o canal que fala com a galera que interage, pessoal, falando sobre escapamento esportivo que é o tema do vídeo de hoje, se tem alguém que eu não falei o nome aqui também né, Márcio Magno, que sempre acompanha a gente no canal aí, aquele abraço Márcio, está sempre com a gente né, meu amigo aí, Júnior Soares Motovlog também, que é um seguidor do canal, está sempre com a gente, um grande abraço, pessoal vamos lá, chega de enrolação, vamos gravar, vamos falar do assunto que é o escapamento esportivo, ah, mas aqui é um vlog mesmo, dando-se né, tem muitas pessoas que ficam estressadas aí que o vídeo demora a começar a falar e tal, mas é vlog né galera, é bater aquele papo e trocar aquela ideia, então não pode esquecer de mandar um abraço para todo mundo aí, meu amigo Benez Silva também, aquele abraço, tamo junto, então pessoal, é o seguinte, falando sobre escapamento esportivo né, tem lá aquelas leis lá, tal, o assunto não é falar sobre lei, a minha revolta sobre escapamento esportivo, pessoal, é o seguinte, no Brasil existe leis que proíbe uso né, existe leis que proíbe uso, mas não existe lei que proíbe fabricação, ou seja, a minha revolta não é com o guarda que vai lá e aplica uma multa, guarda que apreende, não, a minha revolta não é que isso aí, isso aí são executores da lei, são pessoas que tá ali pra cumprir né, a minha revolta maior, pessoal, é quem faz as leis, porque veja bem, todo o processo de industrialização no Brasil funciona assim, matéria-prima, paga tributo né, produção, produto acabado, paga tributo, vai pra loja, pra vender, paga tributo, ou seja, esse produto, ele vem sendo fabricado, vem sendo tributado desde lá da sua matéria-prima até chegar num produto acabado, isso eu tô falando de uma, vamos supor um exemplo aí da fábrica de escapamento, aí ela comprou a matéria-prima, pagou o imposto, quem fabrica, quem produz a matéria-prima pagou o imposto, quem fabrica o escapamento pagou o imposto, o lojista que vende o escapamento também pagou o imposto, e aí pessoal, chega na hora do consumidor final, que somos nós meros mortais, compra o escapamento e coloca na moto, aí vem o estado e faz o que? Você não pode usar o escapamento, mas como assim? Você deixou ele produzir, você deixou a fábrica produzir, você deixou o comerciante vender, e agora na hora o consumidor final compra, você proíbe? Entendeu? Vocês entenderam como que funciona? A minha indignação é essa, ou seja, o estado quer recolher todo o imposto dele, ganhar em cima, e ainda depois te multa, ainda depois te aplica uma multa em cima disso, não é revoltante? Porque se não é proibido usar, não devia proibir desde a fabricação lá? Fala, não, beleza, você vai fabricar o escapamento esportivo? Tá ok, então a gente vai ter que colocar dentro do padrão, porque eu não sei se vocês têm o conhecimento, mas o Konama, ele regula, ele tem um limite, cada motocicleta, ela tem um limite lá de ruído que ela pode emitir, então dentro dessa tolerância, ou seja, se a gente comprar um escapamento esportivo, que isso galera, eu acho muito difícil de conseguir, que ele enquadra dentro da mesma faixa de emissão de ruídos original da sua motocicleta, você pode usar, e você não pode ser autuado por isso, então você não pode ser multado se o seu escapamento for esportivo, mas a emissão de ruídos dele não for superior à quantidade registrada no modelo da sua motocicleta, que é lá estipulado pelo Konama, ou seja, não pode, você não pode ser multado. Beleza, Brasil nem tem equipamento para fazer essa ferição, essa medição, ou seja, você vai encontrar um ou dois agentes, fiscalizador que vai ter escapamento, a maioria não tem, que é o decibelímetro lá, me corrija se eu estiver falando errado, mas não tem, e na maioria das vezes qual que é? Prende no achismo, ah, está com escapamento esportivo, pronto, prenda a moto, ah, está com escapamento esportivo, multa a moto, mas não tem controle. Então assim, a minha revolta é, se você deixa a fábrica produzir, se você deixa o comércio vender, por que não deixar usar? Lógico, eu estou falando isso, eu não sou a favor da galera do rantantantã, que fica, coloca escapamento aí, esses escapamentinhos, que não é aberto, mas é bem barulhento e fica tirando de giro, acelerando em qualquer lugar. Não, nós estamos defendendo isso, nós estamos defendendo a ruaça. O som esportivo é um direito de cada um, você concorda ou não, mas você concorda que se a fábrica tem direito de produzir, o comércio tem direito de vender, você não tem direito de usar também? Né? Então é complicado, o Brasil é muito complexo. E aí, estamos falando, pessoal, que chega um escapamento de 150 reais, aí de uma marca simples, até uma Karpovic aí de 3, 4 mil reais, todos proibidos, são proibidos, são proibidos, então a minha indignação é essa, então eu não tenho o que fazer, você compra, você não pode mudar, se você mudar, tá errado. Ó, eu tenho uma moto, 2001, mas pra mim conseguir um escapamento original pra ela, eu vou ter que garimpar muito, vou ter que comprar na internet, vou ter que, pra pegar o escapamento modelo original. Ok, mas escapamento, modelo esportivo de diversos outros, tem vários aí com preço bem mais em conta, mas eu não posso colocar. Se eu colocar, eu vou ser multado. Por quê? Porque escapamento é proibido. Cada um interpreta de um jeito, cada agente fiscalizador interpreta de um jeito, de um jeito, ninguém faz a coisa certa. Começa desde lá de cima do Estado. Então, é complicadíssimo. Sabe por quê? Porque o próprio cara que é obrigado, o Estado obriga ele a prender a moto dos outros, a multar a moto dos outros, esse cara também tem moto, esse cara também tem vontade de pôr um escapamento esportivo, mas não põe por quê? Porque o Estado é bagunçado. Beleza, galera? Então, aqui eu registro aqui minha indignação, entendeu? E, né, se você também concorda que, lógico, ninguém tá aqui defendendo o barulho, né, pra ficar fazendo barulho em qualquer lugar, mas escapa esportivo, né? A minha revolta principal é, eu não quero pôr escapamento esportivo, a minha tenereia não tem escapa esportivo, a titãzinha tem um escapamentinho ali que é baratinho, não é esportivo, é o que tem pra hoje, né, é o que acha pra comprar no mercado. Então, a minha revolta não é contra isso, eu não quero que ninguém use escapamento barulhento, eu não quero que ninguém faça barulho, não. Eu quero que, assim, o Estado seja correto também. Porque se você permite produzir, você tributa, você cobra tributo, você dá o direito do lojista vender, você tem que dar o direito também do cidadão usar. Se vira, entendeu? Dá um jeito. Coloca lá na norma pras, pras fabricantes colocar dentro do decibéis lá, permitido pra ficar enquadrado dentro do padrão, só muda o ronco, né, mas não muda a altura do ronco, sei lá, faça alguma coisa, mas dê condições de usar, né, senão vai falir todo mundo, né, a loja não vai fabricar, a loja não vai vender, a fábrica não vai fabricar, e aí? O Estado só quer recolher imposto e o cidadão que se dane, quer ganhar três vezes, então, fica complicado, né, galera? Então, hoje, esse foi um vídeo aqui, é um pouco o tom de revolta, né, já fazia tempo que eu queria gravar esse vídeo, é um vlog mesmo, é um vlogão, e deixa a opinião de vocês aí, comenta com a gente o que você acha sobre esse assunto, você não precisa, não é concordar com o escape barulhento, galera, escape aberto, é escape esportivo, entendeu? Então, o intuito do vídeo é esse, você quer um ronco diferente com o motor da sua moto, mas você não pode colocar, porque só de você mudar, pronto, você já é multado, na maioria das vezes, sem nenhum equipamento de aferição, o que acontece? O Estado manda, né, os agentes fiscalizadores fiscalizar, multar, na maioria das vezes, nem sequer tem o aparelho de fazer a medição do ruído, então, isso é um ciclo vicioso, aí eu registro aqui a minha indignação e falo pra vocês, não é correto, a coisa não está certa, estamos sendo feitos de imbecis, beleza? Então, é isso aí, um grande abraço a todos, desculpa às vezes o termo aí que eu tô sendo usado no vídeo, mas eu tinha que fazer esse desabafo, fazia tempo que eu queria fazer esse vídeo aqui, gravar esse vídeo e trocar essa ideia com vocês, beleza, galera? Então, é isso aí, leis, tem um monte aí que a gente tem enquadrado, a gente é multado no artigo 230, eu sei que é, artigo pra multar não falta, entendeu? Artigo pra multar não falta, a questão é, quando que eles vão controlar a fabricação pro escapamento sair regulamentado, entendeu? É isso que a gente quer, ele sair regulamentado igual o original de fábrica, beleza, galera? Então, é isso aí, um grande abraço a todos, você que assistiu até aqui, deixe seu comentário aí, né, não esqueça de interagir com a gente aqui, deixa sua opinião também, o que você acha sobre escapamento esportivo, beleza? Um grande abraço a todos, valeu, valeu e até o próximo vídeo, fui!